Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala aí galera, como é que vocês estão? Hoje teremos um vídeo levemente diferenciado aqui. Muita gente me pergunta como é que eu faço para ter uma movimentação boa. Como a gente tem essa meio que uma guerrinha aí entre console e PC, tem uma galera que fala que não tem como você se movimentar bem no console. Isso não é verdade. Então o vídeo de hoje é basicamente como se movimentar igual o Nine no console. Exatamente daquele jeito você não vai conseguir, mas a gente consegue melhorar bastante a movimentação aqui no console. E tem uma manha, que é o seguinte, um dos principais diferenciais na movimentação do Nine é aquele esquema que ele faz de deslizar e puxar a mira. Todos vocês já repararam nisso aí. E por que ele faz isso? Cara, isso é o seguinte, não tem a ver com puxar a mira mais rápido, não tem a ver com diminuir o crosshair. Isso é simplesmente para cancelar o delay da deslizada, porque quando você vem correndo e você desliza normalmente, depois ele dá um delay para mexer, entendeu? Então você não vai simplesmente dar uma deslizada, você vai cancelar esse delay que tem depois. No PC é muito mais fácil de fazer isso, porque o teclado tem 500 teclas diferentes, você pode fazer do jeito que você quiser. Mas aqui no console a gente tem uma manha, que é o seguinte, você vai deslizar, apertar bola de novo para cancelar e depois você vai apertar X para correr, certo? Tudo isso rapidão. Bola, bola, X. Ó, bola, bola, X. Bola, bola, X, tá vendo? Bola, bola, X. Bola, bola, X. Isso aqui para quem tem controle personalizado é muito mais fácil. Galera do controle padrão aí, vocês vão ter que mudar o layout dos botões, porque se você for apertar o botão aqui, ao mesmo tempo que você tira o dedo da mira, não vai dar certo, né? Mas então, ó, dá para você ter uma movimentação ensabuada no console do mesmo jeito, saca? Que é o que o Nine gosta de falar, né? E aí o que acontece? Vocês vão combinando isso aqui no meio da sua gameplay. Você vai aprendendo a fazer e você vai melhorando, entendeu? E cara, isso aqui depende muito da sua sensibilidade também. Querendo ou não, quando você tem uma sensibilidade mais alta, isso favorece muito você virar de uma vez, por exemplo. Então eu consigo deslizar e meio que de lado, tá vendo? Se for fazer isso em uma sensibilidade mais baixa, não é tão fácil assim, entendeu? Não é que é impossível. Dá para fazer, só que é mais difícil, entendeu? Eu coloquei alguns botes aqui para vocês terem uma noção do que dá para fazer usando essa movimentação. Mas assim, queria falar mais algumas coisas que é o seguinte. A diferença principal que tem no lance da movimentação com o PC não é nem o apertar dos botões e tudo mais. Porque esse movimento aqui é o mesmo. A diferença principal que dá é por causa do FOV. Porque como lá eles têm um campo de visão aumentado, dá a impressão de estar bem mais rápido que o normal. Dá a impressão de que o boneco corre mais rápido. Só que na verdade, ele corre na mesma velocidade, entendeu? Só que como aparece mais coisa na tela, dá a impressão de ser mais rápido, entendeu? Mas isso não significa que lá no jogo, tipo, se você encontrar um cara de PC no jogo, correndo, do lado de um cara de console, eles vão estar correndo na mesma velocidade, entendeu? É só a impressão que dá por causa do FOV. Então, tecnicamente, dá para você se mover do mesmo jeito que um cara de PC, entendeu? Então, ó, vocês podem ir combinando um negócio assim, ó, a movimentação na gameplay. Isso serve tanto para o multiplayer quanto para o Warzone, saca? Vocês podem estar testando aí. Aí, vocês têm que tentar pegar o timing certo, para você dar a deslizada o máximo possível e manter a velocidade, né? Então, tipo assim, você não espera a deslizada chegar até o final, mas você também não aperta rapidão, assim, ó. Senão, você dá uma mini deslizada, né? E aí não compensa tanto assim. Mas quando você vai pegando a manha, você consegue ficar com a movimentação muito boa, véi. Mais ou menos desse naipe. Só que você vai pegar o mesmo? Mais ou menos desse naipe. Mais ou menos do outro, né? Mais ou menos do outro. 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 Cara, é basicamente o seguinte, vocês tem que acostumar com os movimentos até virar um negócio natural, sabe? Porque aí você vai começar a fazer sempre. É aí que vai fazer a maior diferença mesmo, entendeu? Você tem que acostumar com o timing do negócio. Não. 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 Ó, ensabuado, ensabuado. Eita, porra, fodeu. Não. Ô, camperzinho, cagão. Opa. Hoje não é consagrado. Opa. Opa. Ih. Fala, champs. Fala, champs. Bom. Opa. Errei. Não. Tem um chato aqui em cima. Toma o drop mesmo. Não. Não. Ai. Uh. Acabou as balas. Acabou as balas. Sai do canto. Faleci. Não. Deu pra entender, né? Deu pra entender, mais ou menos, como é que funciona. Então é basicamente isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. E fui. Deu pra entender, mais ou menos, como é que 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 é Legenda Adriana Zanotto